Existe uma pintura maravilhosa chamada O Retorno do Rebanho. O quadro retrata um rebanho na sua jornada para casa, seguindo através dos campos ao longo de uma vasta vereda. O ponto central do quadro não são as ovelhas ou a paisagem, mas a figura do pastor que as conduz. Essa é a mensagem que Davi nos traz no Salmo 23. Ele não esconde que a jornada pode ser difícil e chega a mencionar a possibilidade de passarmos pelo vale da sombra da morte. No entanto, o segredo de uma jornada vitoriosa não está na paisagem ao redor ou no clima, nem mesmo nas circunstâncias, mas no fato de fazermos do Senhor o nosso pastor. Quando Jesus é a figura central da nossa jornada rumo ao almo, nada nos falta. E no dia mau, o sumo pastor nos consome. Você já parou para pensar que neste mundo nós enfrentamos muitas dificuldades e que o papel principal de Satanás é afetar a nossa identidade como filho? Quando o apóstolo João fala aos fiéis da Ásia Menor, ele está frisando que os problemas, as dificuldades e as circunstâncias não são maiores do que aquilo que carregamos e somos. Somos filhos de Deus e precisamos tomar posse dessa identidade e agir de tal forma. Nenhuma dificuldade, nenhum problema, nada é maior daquilo que carregamos. E somos filho e como filho podemos vencer o mundo. Deus abençoe que você possa, de uma maneira sobrenatural, vencer as dificuldades do mundo e saber que você é filho. E tudo o que você carrega é muito maior do que qualquer dificuldade, qualquer problema ou qualquer circunstância que venha afetar a sua identidade e o poder que você carrega.